Olimpíada do Cocô Temer e força novas eleições Pô, e aí? O que vai acontecer? E aí que tem um jogador Que tá jogando nesses dois times Que tá meio ali no Quem que eu marco? Que jogador que eu marco aí? Por quê? É o PMDB E sempre lembre-se de uma coisa que o Diego Scostegui Falou que eu acho muito genial Que ele fala, gente, PMDB é pra profissional PMDB é pra profissional Cara, é dificílimo Você entender o que tá acontecendo ali E muito mais ainda prever alguma coisa Os caras tão sempre jogando em todos os times Um contra o outro, juntos Pra ferrar todos e ninguém É uma coisa assim meio... É pra profissional mesmo o troço Eu até me sinto meio mal querendo falar disso Mas tem que falar alguma coisa aqui Porque o que que acontece? O PMDB controla o impeachment Eles controlam a Câmara Eles controlam o Senado E eles conseguem fazer o impeachment passar Eles conseguem fazer parar E se eles falarem Vamos tirar? Vamos tirar Então junta todo mundo E tira a Dilma Eles conseguem fazer isso Numa velocidade bem rápida Do outro lado você tem o TSE Só que se eles tirarem aí Você tem um problema institucional Estabilidade Pô... Legitimidade Aí já tem eleição em 2018 Então você faz tudo isso pra pegar um... Mas... Aí já pode... Hum... Vale a pena? Você tem todos esses cálculos aí Que são complexos Do outro lado você tem o TSE Seria... Ok... Teve dinheiro sujo na campanha da Dilma Dinheiro de origem ilícita Então tem que cancelar essa chapa Porque foi um troço muito grande Essa é a acusação E agora ferrou Porque o João Santana foi preso O Deus do Amaral pode delatar Ele nega que vai delatar Mas a Lava Jato confirma Que ele vai delatar Então você fica meio Nessa coisa estranha Mas se você tem tudo isso surgindo Pode ser ainda preso O Lula e os filhos dele Pode ser revelado mais ainda Um monte de coisa A 23ª fase da Lava Jato A fase da Carajé Que incomodou até uns grupos Não gostaram do nome Acharam racista Ai Brasil Essa fase encontrou Entre várias coisas Entre o que foi dito Que foi uma variedade de documentos Uma riqueza de documentos Muito grande Eles encontraram uma tabelinha de Excel lá Que tinha entre várias coisas Pagamentos para o João Santana De dinheiro do Petrolão Via externa Tudo sujo Vindos da Odebrecht Pega Odebrecht Pega dinheiro do Petrolão Paga o João Santana Durante a campanha da Dilma Com datinha fixa Difícil de explicar isso Sabe Teve um caso Que nem Quando o Marcelo Odebrecht Foi preso Tinha lá uma anotação dele Que era Alguma coisa vaca Um dinheiro para vaca Ai todo mundo pensou Vacari né Ai os advogados dele De defesa Saíram com uma foto Não é que ele comprou Essa vaca Aqui Olha a foto da vaca Que era uma vaca Lá no sítio dele E tal Aham Aham Mas Como é que eles vão explicar isso? Tá ficando muito feio Muito feio O caso Para a Dilma No TSE Isso pode ser um cancelamento De chapa Então cai ela Cai o Temer E forçam-se Novas eleições E quem Quem está a favor disso? Muita gente Um pouco menor O PMDB É muito grande Você tem o PSDB Que está a favor Que é uma eleição Aí vão ressuscitar O Aécio da Cinza Sumiu Desgraçado Não foi nada Agora vai voltar Ó eu Você tem A Marina Silva Que é um perigo Eu acho que ela seria Provavelmente o segundo Ela é Realisticamente falando Ela é o pior resultado possível Que você pode ter Numa eleição E Porque O resultado pior possível Seria provavelmente O PSOL Mas ele não é realista O resultado realista Mais O pior resultado realista possível Eu acho que seria Marina E Como eu falei É possível E você tem o Bolsonaro Que não é trouxa Ele pode ser muita coisa Mas trouxa Ele não é Ele já está mudando De partido Pro PSIC Pra ter uma candidatura A presidência E já vai mudando agora Porque vai que tem Uma eleição aí No fim de 2016 Vai que tem uma eleição No começo de 2017 Você não sabe Então você vai Se preparando O cara Não é trouxa Mas são partidos Com uma influência Um pouco menor O PMDB É um jogador pesado Mas daí vê E ainda em cima disso O Temer Tá querendo criar Uma tese ali Pra dizer Porque a impugnação De candidatura É a chapa inteira E a chapa Era a Dilma Temer O Temer Tá criando Tentando criar Uma história ali Jurídica Que veja bem Não foi bem assim Porque tinha as minhas contas As contas dela Ela pagava as coisas dela Eu pagava as minhas coisas A gente não tinha nada a ver Não tinha relação Então foi tudo sujo Na conta dela Então ela sai e eu fico Que legal E aí você tem que ver Se vai colar Porque a posição jurídica Agora é que Não Não vai colar Meu filho Você tá viajando Para Se ele achar Que isso vai colar O PMDB pode E aí eu lembro O PMDB é pra profissional Mas ele pode apoiar A coisa no TSE E fazer andar Que daí você garante o Temer Ah mas e se o Temer Não se garantir Bom aí eles podem Virar pro impeachment Como eu falei Eles podem fazer o negócio andar Puf Bem rápido Só que daí você tem A resistência de outros partidos Por exemplo O partido da Marina Silva O PSDB Pode até não gostar muito Da opção Porque não Tem que colocar o Temer Daí a gente apoia o Temer Mas seria melhor Se tivesse uma eleição E daí a gente ganha E eles apoiam a gente Ah é melhor né Então você tem esses Jogos estranhos E a gente tá no meio Desse jogo aí Se ferrando Esperando Basicamente É isso que Essa vai ser A temática central Do Brasil Até 2018 Esperar E a gente tá no meio Disso aí Sofrendo É um jogo Complexo Você tem vários Tem vários jogadores aí Com vários interesses Diferentes Que podem ajudar Ou atrapalhar coisas E esta é a política É por isso que eu falo Que você não deveria Esperar muita coisa disso Mas É uma corrida A presidência Eu acho que Ah mas Dilma não Chega no final É E tem um detalhe ainda Que é uma coisa Que aí eu vou pedir Pra galera advogada Que entende aí Se você tem uma nova eleição O ciclo de eleições É a partir daquele ponto Porque por exemplo Se a gente tiver uma eleição No fim de 2016 O mandato cai em 2018 Ou é agora a partir de 2016 E vai Eu acho que não né Todas as fontes Me deram que não Mas eu tô perguntando aí Porque Eu não tive fontes boas Pra isso Então se alguém Conseguir responder isso Adequadamente Por favor O faça Mas aí você também Tem outro jogo Bom e se for só até 2018 Pô não vale a pena Mas o impeachment Vale menos a pena ainda Daí você fica aquele Ah deixa eu morrer Você pode ter um monte de partidos Que chegam e falam Ah quer saber Deixa aí Deixa até 2018 Deixa cair toda a bomba Na mão deles Deixa eu morrer Deixa eu fritar Deixa eu cozinhar Tem vários políticos Que falaram Não deixa eu fritar Deixa eu ficar Deixa E lá em 2018 A gente assume Daí Ah que glória E aí a gente tem Todo esse jogo acontecendo E nós aqui esperando Alguém resolver Fazer alguma coisa Muita Muita Uma enorme parte da população Esperando A política Resolver ajudar eles Espero que esteja Esperando sentado Brasil Será que vai ter uma medalha No final Ia ser engraçadinho né Tipo se eu assumi a presidência Para a medalha olímpica Pshh Voto Ah Isso é legal Brasil Brasil Tchau, tchau.